Let's go, let's go, let's go, let's go, people! We are going to study English today and we are online. That's super important because it's a esquenta. A gente vai esquentar pro intensivão de julho. Então, como que vão funcionar essas aulas da teacher? Seria toda segunda, quarta e sexta, mas a Maju tá fora da escolinha. Então, a gente tem que fazer só de segundas e sextas ao meio-dia. A teacher fez isso lá em maio, antes do outro intensivão. E agora a gente vai fazer de novo pro intensivão de julho. O intensivão é bombástico, é uma semana de três semestres de inglês equivalentes a três aulas. A gente faz nego falar de verdade, a gente sacoleja, é de graça, não é venda, não é nada. E a gente tá tudo colocando conteúdo gratuito pro Brasil falar inglês. Essa aula é mais impulsionada pro norte e nordeste do Brasil, mas quanto mais like, mais coração você dá, mais essa live vai pra outras pessoas do Brasil, ok? Quero que vocês coloquem aqui agora pra mim, where are you from? I am from São Paulo e eu adoro ver de onde que vocês são, porque depois eu leio todos os comentários, eu sou louca, vocês sabem que eu respondo tudo e assisto tudo e vou ler tudo depois. Os comentários, a gente vai começar falando I am from e você vai colocar where are you from, ok? Se você quer participar dessa live e rachar tela aqui com a teacher, daqui a pouco eu vou chamar alguém, você clica aqui embaixo na carinha e eu vou te chamar pra ser my next student, minha próxima vítima, ok? Hoje a gente vai trabalhar com verbos e figuras. É super importante trabalhar com figuras. É muito mais fácil você falar I drink, you drink, do que ficar falando drink, bebê, I sou eu, I drink, eu bebo. Aí você virou um tradutor. Tradutor e intérprete são cinco anos de facul e você não vai fazer isso com a sua vida do inglês, traduzindo tudo. Então, do mesmo jeito que você aprendeu quando você era pequena, apontando pro copo pra xícara drink, bebê, você vai fazer igual, ok? I am from Belém, Sofia, welcome. I love Belém, I have friends in Pará. There are many people from Pará here in Itaquera, São Paulo, where I live. I live right next to Arena Corinthians. Vou mostrar pra vocês onde que eu tô agora, ó, na frente do Arena lá, na zona leste aqui de São Paulo, no fundão tem o Arena Corinthians. Eu era São Paulina, virei corintiana, né? Por causa disso, que eu dou aula pros jogadores, é meu trabalho oficial. E fora isso, a gente faz essas lives aqui, faz as aulas maiores no YouTube, posta as dicas. E a gente tem um método inovador, não é agora, né? Já faz 23 anos que a gente faz desse jeito e funciona, porque a gente põe a figura. É muito mais fácil você falar red aqui, ó, do que falar red vermelho, né? Já vendo como é que escreve, já vendo como é que fala. E na sua cabeça, a memorização é muito melhor. Ela é muito maior na gama de objetos. Por exemplo, você vai pegar bed do que bed cama. E isso é a sua bed. A minha é blue e a sua, que cor que é a sua bed? E aí você vai lá no blue bed, no big bed. E você sempre conecta com o vocabulário. Mas é só vocabulário que eu preciso pra aprender inglês? Não. Então, infelizmente, precisa de mais coisas. Você precisa estar conectado com a palavra do inglês, com a estrutura, como é que se monta aquela frase. E não ficar... Que é esse pensamento em português, ok? Então, isso é o mais importante de tudo. Tem uma aluna minha da plataforma que chama Maria Rita. Ela pediu pra participar e fazer aula comigo, mas acho que ela não entrou ainda. Vou esperar mais dois minutinhos. E aí eu chamo alguém que colocar a carinha aqui pra mim. Se você quer ficar só de ouvinte, não tem problema. Então, como as nossas dicas que vocês aprendem aqui no Instagram, de dois minutos, muito rápido. É um lance, né? É um lance que você tem com o inglês, assim. É legal, mas ela é extraída de aulas maiores. Meu editor pega a aula grandona lá do YouTube, que a gente posta terças e quintas às 19h. E ele extrai os pedaços e vai pondo aqui, sem quebra-cabeça, né? Sem começo, meio e fim. E vai postando essas dicas, são quatro. Três a quatro por dia. Como é que faz? Você assiste daí. Depois de 48 horas, você esquece. O cérebro esquece tudo que ele vê. Você precisa ver e fazer. Quando você faz, é o caderninho, que eu acho que todo mundo tá aí, né? Uma folha, caderno. Isso aqui é importante. Essa parte vai te dar segurança. Homens não gostam de escrever. Mulheres preferem escrever. Por quê? Mulher é um pouco mais evoluída, gente. Desculpa. A gente tem esse negócio de organização e isso faz a segurança do inglês. A mulher, ela só fala se estiver perfeitamente correto. Ela tem medo de errar. O homem é mais cara de pau. Ele fala mesmo errando. A gente precisa disso dos homens, essa coragem. E eles precisam da nossa organização, do colocar no papel. E essas frases vão fazer você ter fixação da matéria. Você vai na minha, que são 23 anos fazendo o negro falar inglês. Então, acredita. O que você tem que fazer? Depois de cada aula que você assiste, vai lá nos comentários e escreve um exercício de fixação daquela. Porque what's important for me? For me, it's important to sleep. Talvez pra você não seja importante dormir. Seja importante go out, sair. Então, it's important to go out. Você se conecta com aquela fórmula, daquela dica e faz o exercício de fixação pra não esquecer. Isso é o mais importante pra você não esquecer. Esse exercício de fixação vai trabalhar bem forte isso, tá bom? Enquanto não entra minha aluna aqui, que pediu pra ter aula hoje, eu vou fazer um esquema de I, eu. Você vai falar I e eu vou falar o verbo pra você. Drink e você diz que você bebe. Repete aí. I, drink. O verbo é sit, sentar. O que você vai falar? I, sit, eu sento. Entendeu como que é? Eu vou colocar o zap na cabeça. Poderia ser you, você. Só que aí você vai estar falando pra mim, teacher. Você faz isso. O verbo é grill, grelhar. Grelhar é alguma coisa. Grill. Como escreve não interessa. Você vai falar. You grill. Você grelha. Eu vou falar I ou you. Você que decide. Se quiser fazer, faz os dois, tá bom? O verbo agora é show, mostrar. Você vai dizer I show. Apontando pra você. Tem que pôr a mão no seu peito e doer. I, eu. I show. You show. Very good. O verbo é play. Playar cartas. Play card. Você vai dizer I play. Very good. Point. Você vai apontar ou julgar alguém. Point. O que você fala? I point. O verbo é pay. Tem play de brincar, jogar. E pay, pagar. I pay. Very good. Pill. Descascar. Vem de peeling. Fazer um peeling. I peel. Agora você vai apontar pra alguém aí e vai colocar you. E o verbo é igual, hein? Dress up. Se arrumar. I dress up. You dress up. O verbo é mix. Misturar. Mix. Mix. Você vai falar I mix. You mix. Very good. Próximo verbo é meditate. Meditar. Meditate. O que você vai falar? I meditate. You meditate. Teacher, tá muito fácil. Então vamos para mais pessoas. Você pode colocar day. Eles ou elas. São todas essas pessoas aqui que você pode brincar. I you, he, she, it, we, you, they. Que é isso? I eu, plural de eu, nós. Oui. Oui, oui, oui. Parece um francesinho. Nós. You, você. Pode ser you, vocês também. You, one. You, two. You, three. Vocês, três. Vocês, dois. Vocês. He pra he, man. Homem. She pra she, a mulher. It pra objetos. E they, eles e elas. Vamos pra eles e elas. They, da, 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 they. Coloca aí no meio da língua. E o verbo agora é cook. Como fica? Elas cozinham, they cook. Se for eles também, they cook. O verbo é go, ir. Go, go, go. They go. O verbo é smile. Como escreve não interessa, filha. Pega a pronúncia aqui, ó. Smile. E aí você vai dizer, they smile. Ou você vai lá e vai fazer um combinadão de I smile, you smile, they smile. Você já faz os três. Aí aqui é pancadão. É pancadão da teacher, ok? Vou te dar o verbo meet, encontrar, vem de meeting, reunião, meet. Como fica? I meet, you meet, they meet, ok? O verbo é balance, equilibrar, balance. Quem se equilibra? Só que na sua realidade. Na minha casa, é minha mãe. Na sua, você vai decidir se é I ou you, alguém que você vai apontar. Ou they. Por enquanto, he, she, ainda não, tá bom? Print, imprimir. Quem imprime? É todo dia. Rotina. I print, you print. Rotina, todo dia. Fry, fry, fritar, fry, fry. Quem fry aí? I fry, you fry. Aponta pra mim. Fight, fight. Faz a frase? I fight, you fight. Very good. Run. Olha esse R lá no céu da boca, vai enrolar igual uma... Um negócio lá no céu da boca. Run. Igual aqui no interior de São Paulo, porta. Run. Todos os R's. Pega a pronúncia lá com a teacher de R. Run. Você vai dizer o quê? I run and run. This is my mother. O verbo é shop. Comprar. Ela adora comprar no credit card do my father. Ok? My mother. Então, você vai dizer I shop, you shop. O verbo é shop. Você pode dizer I shop, you shop, você, we shop, nós ou they shop, tá bom? Eles. He, she, ainda não, senão vai confundir a sua cabeça. Eu vou voltar pro I agora. O verbo é I, eu, e o verbo aqui é cut, cortar. Não é kurt com R, não, é cut. Abre o ã, 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 ã com som de ã, cut. Chique. I cut. Quer ver outro verbo que tem som de ã? Hug com U. Escreve com U. Hug, abraçar. I hug, hug. O study também escreve estude e vai falar study. ã, ã com som de ã. Study, hug. Vem das fraldas huggies que abraçam o bebê. Nossa, hein? Agora vamos para break, quebrar. Quem quebra? I break, you break, we break e they break. Então agora eu tô usando I, you, we, they. Os plurais. Nós e eles. Só que tem que dar dedada. I, you, we e they. Com o dedo só. I, you, we e they. Se você não puser o dedo, não vai. O verbo agora é eat, comer. Eat. E at, escreve at, você vai falar eat. E tem, ok? Eat. Quem come? I eat, you eat. Faz aí, meu filho. We eat, they eat. Fala que você tá fazendo aula particular por Skype com a sua professora particular. Pode falar aí pra galera. O verbo agora é cover, cobrir. Cover. Ela tá cobrindo o câncer dela. Cover. Como é que fica? I cover, you cover. We cover, they cover. O verbo pode ser também assume. Ela assumiu que tem câncer. Assume. Assumir. Assume, com dois S's. Assume. Quem assume? I assume, you assume, we assume, and they assume. Very good. Tô chamando aqui Maria Rita pra ter aula comigo. I'm from Pernambuco. Welcome. Se alguém vê a Maria Rita aí. Rio de Janeiro. Nossa, galera, eu adoro carioca. I know how to speak English. That's great. Fernando, my student from the platform. Excellent. Quem achar a Maria Rita aí? Me avisa aqui que ela tá esperando pra poder dividir tela, tá? Ok? Maria Rita tem que clicar aqui na carinha da nossa plataforma. E ela já viu tudo isso com figuras e slides nossos lá, chique do PowerPoint. Então, essa base que vocês acabaram de ver, a Maria Rita viu. Ela já sabe que tem que colocar esses verbos com ED no passado. Olá, Maria Rita. Welcome. Tudo bem com você, querida? Nossa, muito legal tá falando pra você agora a aula particular, né? Você tá com quantos anos? Deixa eu ver o áudio. Não tô te ouvindo. Eu tô de fone. Será que a gente não atrapalha? Quantos anos? Dezenove. Agora foi. Dezenove. E você tá falando de que cidade, Maria Rita? Eitoraí, Goiás. Próximo a Goiânia. Dentro do nome de Goiânia. Só mulher bonita e Goiânia. Se meu marido vai pra Goiânia, eu falo volta cego. Porque mulherada é bonita em Goiânia. Perigo. Perigo ir pra Goiânia. Vambora estudar. Sabe o que eu tô fazendo aqui? É. Tudo de bom. A gente tá fazendo o IU, que você já conhece, né? IU da aula 1, né? We e they. Nós e eles. Eles e elas. Você lembra disso, né? IU, we e they. Eu vou te dar o verbo. Eu vou tirar o fone. Você vai fazer pra mim. Eu vou te dar o verbo e você vai fazer pra mim, tá bom? Certo. Vambora, então. O verbo é close. Open, close. Como fica? Se eu vou falar eu fecho, I close. Se você fecha, you close. Nós fechamos we close. Eles fecham they close. Mas a Rita tá com um probleminha de sinal. O outro verbo agora é kick. Eu vou te dar outro verbo. Kick. Chutar. Como fica? Chutar. Kick. I kick, you kick. We kick, they kick. A mão da treinada. O verbo é try, experimentar. Try. Como fica? Try. I try. You try. We try. They try. Very good. O verbo é turn on, turn off. Ligar e desligar. Pega um e faz pra mim. I turn on. You turn on. We turn on. They turn on. Very good. Esse U vai ter som de ã. Então igual turn. Abre o ã. Turn. Repeat. Turn. E o U também quando a gente fala hug, abraçar. Hug. Hug. Todos os U com som de ã. Cut. Cortar. Som de ã. Cut. Cut. Study. Também o U com som de ã. Study. 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 Very good. Perfect. É o U com som de ã. Você tá com pronúncia boa. Quando tiver ruim eu vou te corrigir, tudo bem. Não tem problema. Vai errar, claro. É aluna. Mas tá bom, porque você já tá treinada. Agora eu vou no do you. Você vai perguntar pra mim se eu faço isso, tá bom? Shop. Do you shop? Run. Do you run? Fight. Do you fight? Fry. Fritar. Fry. Do you fry? Print. Imprimir. Não tô enxergando direito. Print. Imprimir. Print. Do you print? Isso. Como escreve, dane-se. Agora é falar, tá bom? Balance. Equilibrar. Balance. Do you balance? Meet. Encontrar. Do you meet? Smile. Sorri. Do you smile? Very good. Vamos tirar agora esse do e vamos colocar... Se eu fiz ontem. Olha o zap da teacher na testa. Gostou dessa metodologia? É melhor pelos slides, não é? Não é melhor pelos slides? Só que ela pode ficar aí. É mais divertido, sim, né? Mais divertido. É, mas é uma beleza. Vai perguntar pra mim se eu fiz ontem. E aí, como é que foi? O verbo é go. Você foi? Did you go? Cook. Você cozinhou? Did you cook? Meditate. Did you meditate? Muito bem. Pra quem tá em casa, som de did com you, som de j, igual a Maria Rita tá fazendo. Did you? Did you? Som de j, tá? Mix. Misturar. Did you mix? Did you mix? Very good. Dress up? Se arrumar. Did you dress up? Very good. Agora, você vai fazer pra mim do you e did you. Tudo junto. Do you faz, did you fez. Com o dedo. Quero dendado, hein? Do you, did you? Quero dendado, hein? Vambora. O verbo é peel. Descascar vem de peeling. Fazer um peeling no rosto, tirar a casca, tirar a casca da fruta. Peel. Como fica? Do you peel? Did you peel? Very good. O verbo é pay, pagar. Como fica? Você paga, você pagou? Do you pay? Did you pay? Very good. O verbo é point, apontar. Como fica? Do you point? Do you point? Did you point? Very good. O verbo é play. Playar. Como fica? Do you play? Did you play? Excellent. Play cards, play basketball. Show. Mostrar. Como fica? Você mostra? Você mostrou? Do you show? Did you show? Excellent. Grill. Grelhar. Do you grill? Grill. Did you grill? Verbo sit, sentar. Do you sit? Did you sit? E é gatinha demais fazendo o teste dela de inglês. Drink, beijar. Beijar não. Drink, beijar não. Já tô querendo beijar. Vai, vem. É isso? Beijar. Vamos pro drink. Bebe. Coronavírus, não pode. Você bebe, bebeu? Drink. Do you drink? Did you drink? Excellent. Vamos agora turbinar com Will You. Olha o som disso aqui, hein? Você vai fazer Will You. E aluna treinada é outra coisa. Você terminou já o módulo 1? Terminou 2. Todinho? Nossa. Então eu já vou te passar do 3 já pro 4 pra assistir os vídeos nativos. Devagar. Tá, tá, tá aberta, bonita. Vambora então, Will You. Teacher, Will You, você vai fazer isso como se a gente estivesse falando do próximo feriado. No próximo feriado, teacher, você vai fazer isso, tá perguntando pra mim. Will You. Vambora então. O verbo é kick. Vai chutar as ondas? Kick. Will You kick? Try. Will You try? Explain. Você vai explicar? Explain. Will You explain? Very good. Eat. Will You eat? Break. Vai quebrar? Will You break? Excellent. Hug. Vai abraçar? Will You hug? Perfect. Tá faltando um complemento pra esses verbos. Por exemplo, hug. Abraçar quem? The cat. Hug é alguma coisa, né? Alguém. É o complemento. Mas isso você vai ver depois. Agora eu preciso dessa estrutura que você tá massa. Que é normalmente um ano pro Du, mais um ano pro Did, mais um ano pro meu. Quem não sabe, tá basicão aqui, tá assistindo a gente, vai falar, meu Deus, o que que é isso? Mas é tudo junto que aprende. Não adianta. Ah, agora é só Du, que eu vou fazer só pergunta com Du, não dá. O gringo vai chegar pra você agora e vai perguntar. Maria ou Rita, eu te chamo? Mamãe, isso aí tá, ela atrapalhando. Maria, Rita. Chama de Maria ou de Rita? Tanto faz. Gosto do Rita, gosto do Maria. Rita, Rita. Rita. É a Rita em inglês, tá? Eu vou perguntar pra você. A gringa chegou e ela quer saber o que você faz. É uma entrevista de emprego. Do you faz isso. Muito bem, em português, se eu perguntar Do you eat, a vontade é falar Yes, I eat. Isso é português. O que que você vai falar? Yes, I do. Se você não fizer a ação, aí eu deixo você falar No, I don't. Que é o do mais not. Tá bom? Depois eu vou misturar. Do presente e do passado. Por enquanto, só presente bem rapidinho. Do you eat? João, traz esse fone aí pra mim. Eat. Do you eat? Yes, I do. Do you explain? Yes, I do. Do you try? Yes, I do. Do you kick? Yes, I do. Eu tô perguntando pra ela se ela faz isso normalmente. Como que são essas perguntas? Normalmente é do you work, você trabalha. Vou fazer o dia a dia agora sem figura. O normal que a gente pergunta pra uma pessoa, né? Do you live in Goiânia? No, I don't. Do you work? Yes, I do. But don't in Goiânia. Not in Goiânia. Okay. Do you drink? Do you drink? Deixa eu ver se tem caio. Do you drink? Travou. Do you drink? A vontade é de responder. Yes, I drink or no, I don't drink. Mas a resposta tá aqui, ó. Do you drink? Yes, I do. No, I don't. I don't. No, I don't. Do you kiss? No, I don't. Ok. Então a rotina dela, como vocês estão vendo, galera, não tem que ir se envolvido. Quem quiser já pode chamar para o abraço fraternal, virtual, né? Do eu faz, se você faz. Agora eu quero saber, nesse final de semana, se você fez isso. E se eu pergunto, did you cook? A vontade é falar, yes, I cook. Eu cozinhei, mas não. Vai responder com o Didi. Perguntou com o Didi, responde com o Didi. Eu preciso de uma cola aqui. Então vamos embora. Eu quero saber esse final de semana. Did you cook? Ó, a resposta tá aqui. Não tá no cook. Português tá errado, hein, gente. O pessoal que tá assistindo a gente. Você cozinhou, eu cozinhei. Você falou, eu falei. Você fica no verbo. Em inglês é aqui, ó. Did you cook? No, I don't. Mas agora eu quero saber no final de semana. I didn't. No, I didn't. I didn't. Did you meditate? Did you meditate no final de semana? No, I didn't. Did you dress up? Yes, I did. Ok. Agora eu vou lá e vou fazer a mesma coisa, presente, passado, futuro. Will. Você vai fazer? Will you. Eu vou montar o will you se você vai fazer no final de semana que vem. Você responde pra mim. Will you pay? Yes, I will. Will you point? No sentido de julgar alguém e também apontar. Will you point? No, I will not or I won't. I will not. Will not vai virar I won't. Repeat. No, I won't. No, I won't. Quase não sai esse T aí pra não ficar won't. No, I won't. Will not. Ou will not também. Will you play cards? Yes, I will. Will you grill? Yes, I will. Will you sit? Yes, I will. Will you drink? Yes, I will. A mente da Maria Rita está condicionada a usar do, did ou will pra responder. Porque ela condicionei isso lá na plataforma. É aluna da plataforma. Então, tá baseado nisso. Se você não sabe nada, você tem que começar só com do, pra depois fazer did, pra depois fazer will. Não somos loucos aqui. 50 verbos no presente, passado e futuro em 20 minutos, né? Calma. É que a Maria Rita está treinada. O que eu quero treinar a Maria Rita agora são nos modais. Os modais modelam o verbo principal. Em vez de drink, eu vou pôr can drink, posso beber, could drink, podia beber, will drink, vou beber, would drink, beberia, should drink, deveria beber, e may or might drink, talvez eu beba. O beber, que é drink, pra qualquer pessoa, I, you, he, she, it, qualquer pessoa, ok? Essa é a fórmula. Ele vai ser modelado agora. Isso aqui chama model verbs. Model verbs. Can's com S, é pra qualquer pessoa, qualquer modal. Só que isso aqui, gente, é um ano de escola. Então, a gente tem que dividir, porque é pesado, ok? Eu vou pegar agora só, eu quero fazer com ela só o can. Só o can, eu posso, ok? Então, a gente vai dizer, qualquer pessoa pode fazer o verbo que eu vou colocar aqui. Olha, a Maria Rita saiu fora, gente. Que isso? Minha aluna fugiu? Fugiu, Maria Rita? Caiu, caiu o sinal da Maria Rita, gente? Caramba, a internet tá ruim. Então, vai, vou fazer com vocês. Qualquer pessoa pode brincar. Antes era I drink, eu bebo. Agora é I can drink, percebe? Vambora, então. Vai, grill. Quem pode grelhar? Alguém. Põe alguém da sua família. Can, no sentido de poder, permissão, habilidade ou talento de fazer e grill. She can grill, por exemplo, tá? O verbo é play cards. Quem que consegue play a cards aí na sua casa? Põe alguém, can play cards, ok? Tem que apontar. Quem pode sentar? I can sit, you can sit. Quem pode sentar eles? They can sit. Podem sentar. Habilidade de sentar. Show. Quem pode mostrar? I can show, you can show. Qualquer pessoa, show. Fernando é a próxima vítima, viu, Fernando? Vou te pegar sexta-feira. Aluno da plataforma tem habilidades aqui agora. I, you, he, she, it, can, pode e apontar. Can point, ok? Muito bem. Eu vou trocar agora o can para o passado. De could. Podia. Can, pode, could, podia. Repete aí comigo. Can, pode. Could, podia. Ele vai modelar de novo, tá? Vai modelar o verbo principal. Qualquer pessoa, could, som de could mesmo. K-U-D. É um Q com D. Could. Could. Sem muita frescura para a pronúncia, tá? I could, you could, he could, she could. Todo mundo podia fazer isso. Quando ontem? Ontem! Todo mundo podia pagar. Como fica? They could pay, I could pay, he could pay. Podia ter pagado, né? Não pagou. Você podia ter descascado, né? You could, pio. Você podia ter se arrumado. Melhor, dress up. You could dress up. Só que o can virou could porque é passado. E os verbos? Não tem passado, não tem ed, não tem to, não tem ing. E taca o verbo to be para longe daqui. Porque ele nem entrou nessa aula, tá? Nem vai entrar. Odeio o verbo to be. Vamos para meditate. Meditar. Qualquer pessoa pode, agora podia meditar. She could meditate. Ela podia meditar. Come on. Então, eu estou pegando todos os modais. Can, pode, could, podia. Will, a gente já viu que é futuro. E agora, no lugar de will, eu vou colocar would. Would. Sabe a questão do would? É UD. Would. Would. I would, eu faria. I would like, eu gostaria. I would play, eu playaria. I would work, eu workaria. Eu faria. Mas eu não vou fazer mais. É um futuro de will, vou. Vai virar eu faria. Então, eu até misturaria. I would mix. Mas vai ter alguma coisa que eu não vou fazer, tá? Eu cozinharia. I would cook. Qualquer pessoa, would. E o verbo puro aqui, tá? Não mete to não, hein? Não mete to. Maria Rita is back now. Vambora, então. Chamar Maria Rita, she's back. Tem que colocar pra mim a carinha, Maria Rita. E aí, eu chamo você. Que os outros estão observando, não querem pagar mico aqui, né? Quero ver alguém ter culhão pra fazer aula comigo. Ao vivo, sexta-feira, meio-dia, eu vou estar de volta. Quero só ver. Então, ó. A gente já pôs o can. Já pôs o could. Ó, Maria Rita, a gente já viu. Can e could, habilidades, modais. A gente já viu o can e could. Pode, podia fazer. Então, se é can, pode, podia, cook, cozinhar. O que que não pode pôr aqui? To, can, to, cook, não existe. Meter um to aqui no meio, não pode. Meter um ing aqui, cooking, can, cooking. Não existe ing aqui. Proibido. Não tem verbo to be, pra ter ing. Então, é can, pode, could, podia. Aí, depois a gente viu. Will vai fazer. Agora é U, diria. Qualquer pessoa, você vai pôr pra mim UD, som de UD. Repete aí, UD. UD. Qualquer pessoa fecharia. Close. Como fica? I would close. Isso. Ah, eu até desligaria, vai. Eu até ligaria, eu desligaria. Como fica? I would turn off. Turn off. Turn off. Eu desligaria. Eu cortaria. I would cut. Tá vendo esse IA? É UD. Porque se falar UU, eu vou. Falou I will cut, você vai ter que pegar a faca e cortar. Falou I would cut, eu cortaria se algo ocorresse. Você vai ver mais nas conditions e consequências do UU. Então, olha esse mesmo UD aqui de UD, que virou UD. Podia, IA. IA e podia. UD e could. Bem parecido. Estamos modelando o verbo principal. Até aqui tudo bem? Yes. Ok. Agora a gente vai pegar o SHOULD. X, UD. SHOULD. É IA também. Deveria. IA, poderia, deveria. SHOULD. Você vai me dar sugestões. Teacher, you should fazer isso. Tá bom? Vambora, então, você vai me dizer que eu deveria fritar. Fry. Aponta pra mim e me dá um conselho. You should fry. You should fry. SHOP. You should shop. RUN. You should run. FIGHT. You should fight. BALANCE. Deveria se equilibrar. BALANCE. You should balance. BALANCE. Perfeito. O que eu quero que você entenda é que aqui não tem DU, não tem DID e não tem WILL. São inimigos. Você entendeu isso lá na plataforma? Sim. Eles estão em inimizade. Perguntei com DU, responde com DU. Você faz. Perguntei com DID, responde com DID. Você fez. Perguntei com WILL, responde com WILL. Você vai fazer. Apareceu esses caras aqui que são modais. Can, pod, could, podia, will, vou, would, iria, should, deveria, shall, é nem muito usado, só na Bíblia. E-mail, might, talvez eu faça. Perguntei na frente. Can you, could you, will you, would you, should you, may you, might you? Perguntei. Perguntei. O verbo é cook. Can you cook, could you cook, will you cook, would you cook, should you cook, may you cook? Qualquer um que perguntar, é com ele que você vai responder. É com o próprio modal. Só que veja, a gente tá pondo todos os modais de uma vez só em uma aula. É pesado. Porque você tem uma aula só de can, três aulas só de will, né? A gente tá pondo tudo junto. Mas todos os modais. Proibido aqui é ficar pensando no final da frase. É ficar conectada nesse mix aqui. Porque do e o mix, você tem que ver qual é o começo da minha frase. Do you mix, will you mix, can you mix, yes I can. Could you mix, yes I could. Will you mix, vai misturar, yes I will. Should you mix, yes I should. E não ficar no mix, que é no final da frase. Então você tem que desconectar o seu cérebro do final da frase pra parar de pensar nesse verbo que o gringo usa pra perguntar e começar a usar o auxiliar que tá antes do you. É o que é antes do you que você vai usar pra você. Então agora é o seguinte. Eu vou te dar o verbo meditate e você vai falar assim. Você pode meditar? Eu vou dar a cola pra você, tá? Você pode meditar? Can you meditate? Meditate? Você podia meditar? Could you meditate? Você pode meditar? Will you meditate? Você meditaria? Would you meditate? Você deveria meditar? Should you meditate? Perfect. O may, might aqui a gente não usa pra perguntar. Você pergunta will you meditate, a pessoa vai falar I may ou I might meditate. Não tem mais pra perguntar. A não ser que seja may I, permissão. May I meditate, posso meditar, may I smoke? Posso. I é com I, you. Can I, may I. Posso. Os dois é posso. Mais formal, mais formal. Tudo bem? Certo. Tudo bem ou mais ou menos? Tá de boa. Agora você vai colocar o verbo to be. Is or am, amareis. Is or am, amareis. Amareis. Entrou esse cara, na sua cabeça, imediatamente tem que vir o NG. Vai virar mixing. She's mixing. Ela tá. She's. She's mixing. Vamos falar o que as pessoas estão fazendo. Ando, 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 ando. She's. E o verbo é meet. Como fica? Meeting. Ou meeting. She's meeting. Vai. She's meeting. She's meeting. She's meeting. Smile. Ela tá sorrindo. Mete o NG aqui. Smiling. Isso. She's smiling. Repeat. She's smiling. She's smiling. Eu is. Ela tá. She is. He is. Ela tá. Por isso que tem NG, tá bom? She's smiling. Ok. Go. Verbo go. Ela tá indo. She's going. Perfect. Agora a gente vai trocar esse aqui por um R. Plural. They are. Eles estão. They are. Eles estão se encontrando. Elas. They are meeting. Meeting. Show. Tão mostrando isso. They are meeting. Pode ser TT com som de R. They are meeting. Ou meeting. Os dois estão certo. Show. Elas estão mostrando. They are showing. Showing. Elas estão apontando. They are pointing. Very good. Então, esse ping pong. Só isso aqui que a gente fez agora. É nível hard de inglês. Já é considerado. Quando você sabe a diferença do ING pro verbo to be. Do does it did. E o modal. Agora, Maria Rita. Do meu amor. Como você é da plataforma. Você vai fazer as frases. E vai mandar no áudio. No microfone. Que a teacher corrige. Quem tá vendo a gente. E não é da plataforma. Vai fazer do mesmo jeito. Num caderninho. Vai tirar foto. Marcar a teacher. No stories. E eu corrijo também. Beleza? Maria Rita. O que eu digo pra você agora? Você viu essa base. E aí você viu perguntas e respostas lá no módulo 2. Módulo 3 é hard. É pesado pra passar em concurso. Muito teoria. Você vai pro 4. Que é nativos. Vai por mim. Vídeo de nativos. A Bia tá aqui. Ela acabou de escrever. Que tá no módulo 4 com nativos. Simulador de nativos. Isso que você acabou de ver. Com nativo. E vai me responder lá no inbox. Que você pouco fala comigo agora. Agora eu que tô no comando. Antes era outra teacher Erika. Mas a gente tá fazendo junto agora. E aí você aproveita que é a última turma que eu vou pegar. Depois de julho eu vou entregar pros professores corrigirem. Mas por enquanto sou eu. Aí você pega aquilo ali e vai trazer nas dúvidas. Porque agora o bicho vai pegar. É dentro da realidade. É pausar e repetir o nativo falando. Tá bom. Certo. Já tem a base. E você ajudou muita gente que não tem a base ainda. E quem tá louco, despirado. Vai lá pro basicão do YouTube pra começar. E se inscreve pro Intensivão. Que a gente sana bastante dúvidas no Intensivão. Com certeza a aula do Intensivão não é assim doida. Igual essa de hoje. Mas é do nível da Maria Rita. A Maria Rita também é legal. Mas é muito boa também. Se você mostra isso numa prova, Maria Rita. O que você tem hoje aí em Goiânia. Você já pode colocar no currículo. Advanced English. Que tem muito avançado aí no mercado aqui na Nestlé. IBM, Coca-Cola. Que não tem isso aí que você acabou de mostrar pra mim. Que é as diferenças de presente, passado e futuro. Todos os modais juntos. E ainda meter o ING com o Bravo 2B. Manda pra mim o Ozzy War seu do passado. Que eu não recebi. E o Will Be. Que é o futuro. Do resto você tá de parabéns. E muito obrigada por todos que estavam aqui comigo assistindo a aula. Sexta-feira ao meio-dia eu tô de volta com outras coisas. Sexta-feira eu quero pegar um aluno bem basicão mesmo. Que a gente vai ver pictures de objects. Bem do básico. Girl, boy. Vamos começar a ver vocabulário com objetos. Tá bom? Eu volto então. Thank you very much. Tuas aplausos.